A dor que tenho no peito Fere mais que uma apunhalada Uma noite sem ter você Sinto muito, eu não sou nada Você que me pertenceu E hoje vivo sem ninguém Só frichar a coração Por não ter quem mais amei Quase morro de paixão Só frichar a coração Por não ter quem mais amei Quase morro de paixão Ai, 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 coração Você foi abandonado Não chora meu coração Ela ainda volta ao seu lado Ai, 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 coração Você foi abandonado Não chora meu coração Ela ainda volta ao seu lado Agora levo a vida pelo mundo sem parada Você com outro alguém Já fiz tudo e deu em nada Ainda tenho esperança De um dia pra me voltar Se acaso acontecer Vou morrer de tanto amar De paixão enlouquecer De paixão enlouquecer Se acaso acontecer Vou morrer de tanto amar De paixão enlouquecer Ai, 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 coração Você foi abandonado Não chora meu coração Ela ainda volta ao seu lado Ai, 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 coração Você foi abandonado Não chora meu coração Ela ainda volta ao seu lado Não chora meu coração Que eu não confoio Quem vai amar Legenda Adriana Zanotto